Então meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui pro canal No vídeo de hoje Vocês tão vendo a mandinha descabelar Meu cabelo tá um pouquinho sujo, aí eu fui e coloquei esse turbante aqui pra dar uma despistada Enfim, gente É turbante, né amor? Turbante e tiara? Turbante Enfim, gente, tamo aqui na tacadão Vamos fazer as nossas primeiras compras Pra na nossa casa nova E também vou comprar algumas coisas também Já pro chá revelação que precisa Aproveitando que o preço aqui é bem, né Em conta, bora lá com a gente Acompanhar tudo com as coisas que eu tenho que comprar pro chá Aí eu peguei dois carrinhos Porque, não amor, acho que aquela parte nós não precisamos ir Porque vai ser um Vai Aqui vai ser Coisas do chá, um carrinho e o outro vai ser lá pra casa Vou levar esses aqui, ó 180 mil Esse aqui mesmo, ó 2 e... 2 e 9 Tem quantos aqui? Então tá, dá Um copo dá Vamos lá Agora escolher os pratinhos E esse guardanapo aqui também, ó Vem quatro, tá vendo? Como a gente vai servir Meu chá Comida Então é bom ter, né Pô, brincar a boca Vou ver se eu acho aqui os pratinhos Hum, vou achar Parece que tem Peguei aqui já, ó Peguei duas Peguei duas com 50 Pegou no dobro A gente chamou em torno de 40, 45 pessoas Só os próximos mesmo Só que aí eu tô levando, é mais E aí tem que levar um pratinho Eu queria levar aqueles pratinhos mais fundos Como vai servir? Trogonofa É bom aquele pratinho mais fundo Não, não tem Para a estrada Tipo que ela fica mofinha Sei Que a gente tava procurando Não tem aqui Que é aquele mais fundinho pra caldo Como vai servir esse trogonofa Que ele seria bom Só que como não tem Nós levamos desse aqui, tá vendo? Ele não é tão fundo assim não Mas é o que nós achamos mais fundinho Aí eu tô levando desses, ó E esse aqui é quanto, meu? Dois, hein? Dois Dois? Quais três? Com dez Cada um com dez É quase três Agora nós vamos pegar aqui Uma sacola de arroz Pra casa É... Onze, noventa Coloquei no carro Nem vi o preço Vou mostrar aqui pra vocês, ó Doze reais Tá bom? Ah, tá barato Nossa, cheiro, Fih É, vamos levar ele Que é o mais barato Aqui, Beto, hein? Vamos levar assim, ó Só que aí esse é tipo só um É bom levar assim Que dá pra ser, ó Dividir o cheiro É, porque senão fica enjoativo Leva três do rosa Três desse Ó, vou levar um dois homens Desse meio Então tá, então Sai o carrinho É, mas é dentro É? Melhor esses assim De mocinha, melhor Tá, um real, ó E os outros Estão tudo nessa faixa Leva nove Três de cada Três do branco Três do azul E três do rosa Eu acho muito chique, gente Sabe? A gente leva um Que dá um mês Acho que dá um mês Lá em casa Bota lá no carrinho Gota que leva essa maior Olha o seu nariz Só que, gente Eu queria tanto levar assim Ó, sabe? Estocar as coisas Tem uma despesa É dispensa que fala Todo rico tem uma dispensa De essas coisas em casa De alimento Produtos de limpeza Eu acho muito Tem outros melhor Sim, nós vamos levar Desse, baratinhos Porém Não esse coquetel de frutas Ó, amido de milho É bom Amor Amor, cara É bom pro cabelo Ó, óleo de argã Ótimo Cheira pra você ver Agora leva esse truque de fruta Esse é de criança Óleo de argã É bom, meu filho Deixa eu ver Nossa Nem senti Cheiroso, caramba Nem senti Cheiroso Horrível Ai, ai É o mesmo desse? É o mesmo E o de banana aqui? Maracujá Tá com a bexinha da maracujá? Leva um neutro, não? Maionese Maionese é bom Deixa eu ver Deixa eu ver Tamo aqui na área, né De cosmética Essas coisas Peguei esse aqui, ó Esse escala Pro cabelo É baratíssimo esse creme E aí vou escolher aqui Um desodorante Na verdade Não vou escolher não, né O que eu uso é esse aqui Eu não gosto de usar Esse aqui é pra você Anti-armado Deixa eu ver Que medo É porque meu cabelo Só fica assim, ó Tá vendo? Só o piadinho É porque eu tenho muito cabelo novo Nascendo, gente Por isso Mas aí eu vou levar esse aqui mesmo O shampoo Quem escolheu foi o Matheus Ele pegou esse preto aqui Da Palmolive Quanto que tá? 5,79 Tá baratinho 5,79? É 5,79 Eu acho É, tá aqui no cantinho Ele não é ruim não Ele é bem cheirosinho E aí eu escolhi já O meu desodorante Que foi aquele mesmo Vou valer pra vocês Ó 6,99 7 reais Chegando Na área que eu amo Gente Ah, agora já virei o carrinho Nós vamos de lá pra cá Gente Produto de limpeza Nossa Delícia São bons? É porque é lavanda Tô escolhendo Desinfetante aqui Eu falo que é desinfetante Mas é Isso aqui eu uso pra passar pano Eu coloco na água Hum, gostei mais desse aí Esse aí é mais suave E aí Esse aqui tá 10,60 Esse aqui Acho que tá 10,90 Esse aqui Tô levando um desse É Esses aqui Não é muito bom não Ó Cheiroso, hein? Muito cheiroso É, cheiroso Eu preferi esse aqui, ó Que tinha lá em casa Acabou É um Cadê, irmão? Que tinha lá em casa Ah, esse aqui, ó É o Comforte Concentrado Parece que não tem Do que tinha lá em casa Mas aí eu vou levar esse aqui Porque tá na promoção, né? E dura bastante tempo Olha Fazendo as trocas Vamos lá Achei o mais barato Achei esse aqui Da Santa Clara Amor Esse tava lá, ó De 3,30 E aquele outro Que a gente tinha pegado Da casa É 10 reais O cheiro, assim É bem parecido, né? Mas Prefiro levar o de 3,30 Que é mais um Aqui, ó Três detergentes Esse aqui tá 1,39 Tô levando dois Desse cristal E um de coco Tô levando esses sacos Porque agora a nossa casa O lixo não passa na rua Passa na esquina Aí É bom colocar os lixos aqui E já levar Bebo num saco só Peguei um balde aqui também Coloquei os produtos de limpeza Bora seguir A parte que tem os olhos Tá vendo? Vou levar esse aqui Na promoção De 2,79 Veleiro Eu uso ele Eu gosto bastante E aqui algumas coisas também Que o moço Que vai fazer O nosso almoço Pediu Pediu um quilo De molho de tomate Pediu um quilo De creme de leite Aí eu peguei Alguns leites condensados Ali pra me fazer Só um Ah, esqueci o nome Já estamos aqui Com as compras Esse carrinho É as coisas da casa Eu não gosto de comprar carne Aqui na tacadão Então a gente vai Pro outro supermercado Pegar a carne lá E o outro carrinho Peraí, meu bem Eu mostro aqui Outro carrinho aqui É as coisas do chá Ainda faltam algumas coisas Ah, eu troquei Tá vendo? Esse aqui tava de 2kg E esse aqui tava até mais barato Daqueles dois Que eu tava levando Aí eu peguei esse Aqui falta pegar batata palha Que aqui não tem Traca lá, tá rasgada Terminamos aqui de passar Então eu organizei Tá vendo as coisas Aqui no carrinho Comprei 2, 3, 4 sacolas Sobrou uma Que ali é a última Que tá colocando Em restante das coisas Aí as coisas do chá Eu não coloquei em sacola Porque não tem caixa Aí chega ali em casa Guardar as coisas do chá Tudo em caixa Então eu peguei o chá Já saímos do Atacadão, viemos agora em outro supermercado Pra podermos comprar a batata palha Porque lá no Atacadão não tinha Aí nós viemos aqui, né, em outra atacadícia da cidade Tomara que tenha Porque lá no Atacadão eles falaram que está em falta Batata palha E aí daqui nós vamos pra outro supermercado Porque no Atacadão, como eu falei pra vocês Eu não gosto de comprar carne lá A carne que vem de lá é só congelada E é em grande quantidade Aí eu vou em outro supermercado O supermercado que a gente tem o costume de comprar carne Porque lá a gente pede, né, a carne A quantidade e o jeito que a gente quer E é assim que eu gosto Vim aqui comprar carne Que eu levo o nome do entorrado Vou pegar também, o que não, o que é o nome? A Tassi, que a gente não pegou lá no Atacadão Vou pegar também Gosto de comprar aqui nesse supermercado Porque aqui a qualidade de carne é enorme, enorme E ali tem um açougue ainda E aí aqui as carnes são muito boas Nossa, parece Era bom, né? Vocês acreditam, gente, que eu nunca fiz Ah, não, isso aqui é picanha Mas ele adora fazer uma graça, né? Eu nunca fiz carne de panela? Vou ver, vou levar Aí eu peguei aqui algumas frutinhas, olha Repolho de preguiçoso Já vem lavadinho Já sei o que eu quero jantar Peguei pino Banana O que vai ser o jantar? A menzinha Panela, tomate e farofinha Vou pedir agora Mas eu tenho que pegar Bom, já compramos Tem que comprar aqui Levei que é coisa a mais, ó Pão de queijo Passei Presunto Monsarela Peguei pão de fome Eu gosto do pão de fome daqui A carne também Eu vou pegar tudo aqui E é isso Bora lá, né? Já chegamos em casa Agora nós vamos guardar as coisas Colocamos aqui algumas coisas Essas coisas aqui em cima É as coisas pro chá, tá? Revelação E aí tem muita coisa aqui pra casa Tem umas coisinhas ali também do chá Em cima do sofá E agora O Matheus vai colocar aqui As coisas da De carne, né? Que a gente comprou Aí eu vou guardar tudo Coloquei aqui em cima da pia Junto com a louça ali Que ninguém guardou ainda Mas só tem aqui Nas compras Essas aqui que eu vou mostrar pra vocês primeiro É das coisas do chá, tá? Aí que tem Extrato de tomate Aquele que eu falei pra vocês, ó Esse é o de 2kg Também temos aqui, ó 1 litro 1kg de creme de leite Copo Guardanapo Aqui tem as colherzinhas, olha Sem colher Tem aqui os pratos Que eu comprei Eu não lembro o quanto Mas acho que foi 80 pratinhos Desse que eu comprei Comprei também 3 leite condensado 2 creme de leite Desse pequenininho aqui Mustarda Toddy Pra me fazer os brigadeiros E aí eu comprei 2 Dessas balas aqui de goma Por quê? Porque vocês me falaram Que pra me encher Os tubetes Dos personalizados Isso aqui era melhor Porque isso aqui não ocupava Tanto espaço Aí eu fui Comprei 2 E comprei também, ó 2 sapos Até que eu falei pra vocês Que encher aqui Em outro supermercado Porque ela no atacadão Não tinha Aí eu comprei Em outro atacadista Tá vendo? Esses 2 sapos aqui, ó Cada um tem 1kg De bacata palha E aí vamos lá Os preços, né? Dessas primeiras coisas Vou começar mostrando pra vocês A notinha Do atacadão Que ficou 105 reais, ó Tá vendo? Colher, creme de leite Mistada Extrato de tomate Copo Ah, tem um granulado também Tô vendo aqui, ó Chocolate granulado Pirulito também Não tá aqui Pois é Deve ter em outra sacola Mas eu vou ver aqui E mostro pra vocês Foi mais coisas, tá? Nesse valor de 105 É porque as coisas Estão tudo aqui, ó Misturadas Aí tá difícil Ah, aqui, ó Esses 2 Tá vendo? Que as coisas do chá Eu não coloquei No Em sacola E nem caixa Pirulito também Tá incluso naquele valor O pirulito também É pra encher Tá? Os personalizados E isso aqui é pra mim Colocar no brigadeiro Aí tudo ficou 105 E a batata foi Valor separado, ó As duas batatas Ficou 27 reais Cada uma 13,50 Vou guardar Isso aqui numa caixa E vou mostrar As compras agora Aqui pra casa E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. E aí eu vou começar mostrando pra vocês as coisas de comida. Besteira é essas coisas. Aí depois eu vou mostrar pra vocês, guardar esses e mostrar os produtos de limpeza. Aqui tem besteiras, olha. Fandango, cebolitos, cheetos. Temos macarrão, fidelinho 10. Temos biscoito, sal. Essa rosquinha aqui de coco que eu amo. Temos esses bolinhos aqui de brigadeiro, que eu também amo. Catishup, molho de tomate, queijo parmesão. Dois pacotinhos de azeitona. E temos aqui, olha, essas duas besteiras. Duas não, né? Porque aqui temos mais. Minhoca, cítrica e cabeça de abóbora. Porque eu amo esse chicletinho. Ele é azedo, eu amo. Aí temos aqui pra casa também, olha, uma mostarda. E biscoitinho aqui de sal, olha. Crencar, crincar. Como é que fala isso aqui? Crencrac. E aí tem aqui também esses dois, que é do Matheus. Eu não gosto muito desse biscoitinho aqui não. Ele que gosta. Aí aqui em cima do sofá eu coloquei aqui o tomate, que eu comprei também lá no sacadão. Olha só, R$3,49. Temos aqui uma evelha, um milho. Trouxe um óleo, porque aqui em casa já tem. Trouxe esses rolos aqui, ó, de colocar lixo. Um leite condensado aqui pra casa. E mais outro macarrão. Aí agora eu vou guardar e vou mostrar os produtos de limpeza. Depois eu vou mostrar aqui o valor das compras de casa lá no sacadão. Voltando aqui a parte 2, né, das nossas comprinhas pra casa no sacadão. O arroz eu coloquei aqui no meio dos produtos de limpeza, porque eu tinha esquecido de mostrar. Aí eu comprei também lá no sacadão a gente essa sacola de arroz. Aí temos o creme que eu já mostrei pra vocês, o shampoo, desodorante. Esse é o meu. Esse aqui é do meu esposo. Tem 3 detergentes. Tem aqui também escova, né, de dente. Alguns sabonetes. Eu peguei esses aqui na promoção, no real. Peguei aqui um bombril. Na verdade não é o bombril original. Cotonete. Isso aqui pra colocar no vaso, pra dar cheirinho no banheiro. Fica muito cheiroso. Não deixa cheiro muito forte no banheiro não. Eu gosto bastante. Aí vindo aqui pro lado nós temos este amaciante, olha. Ele é de 2 litros. Temos aqui água sanitária, 1 litro. E temos esse desinfetante aqui também de 2 litros. Comprei lá no atacadão, porque aqui em casa eu não tenho um balde. Esse balde muito bom. Gostei bastante dele, olha. Bem grande. E aí aqui dentro tem o meu sabão em pó. De 2 quilos também. E vamos, né, aos preços. Aqui está, ó. A notinha lá do atacadão. Isso aqui tudo. Só confirmando aí pra vocês verem, olha. Isso aqui é separado, tá, gente? Daquela primeira notinha. A primeira notinha foi as compras do chá, revelação. Aí essa notinha aqui já é as compras pra casa. Juntando com as coisas que eu mostrei aqui agora pra vocês. Total, 180 reais. Eu achei que ficou muito barato. Por quê? Eu trouxe muita coisa de produtos de limpeza. Trouxe algumas besteiras, como vocês viram também. E trouxe, né, coisas, alimentos aqui pra casa. Eu gostei do preço e agora eu vou guardar essas coisas. E vou mostrar o que a gente trouxe do último supermercado. E agora por último eu vou tirar aqui as compras das sacolas. Do último supermercado que a gente foi. Que eu comprei carne, comprei mais algumas coisinhas também aqui pra carne. Vocês vão ver. E também vou mostrar o valor final, tá? Dessas compras aqui. As coisas que a gente comprou. E aí tem algumas coisas ali em cima do fogão ainda que é as carnes. Mas aí eu vou começar a mostrar pra vocês que a gente comprou no segundo, não, né? No terceiro. Porque no segundo a gente foi em outra tacadão pra comprar batata. Compramos só batata e nesse terceiro nós compramos algumas coisas pra casa e as carnes. Compramos, ó, pão de forma pra fazer misto. Torradinha. Eu amo a torradinha de lela, é bem temperadinha. Patê. Também adoro patê desse supermercado, tá vendo? R$6,94. Patê de frango. Aí aqui tem mussarela e presenta aqui embaixo pra nós fazermos misto. Pão de queijo. Esse aqui eu faço ele na airfry. Aqui embaixo tem meio das asas, tulipa, pra congelar. Temos aqui um pimentão. Só esse morango aqui foi o valor metade dessas compras. R$6,00 uma bandejinha de morango, gente. Sem exagero, tá? Foi bem caro. Mas aí eu comprei esses dois iogurtes, que eu gosto bastante. Eles são um pouco caros também, mas eu gosto. Então eu trouxe só dois. Aí aqui temos algumas verduras e frutas. Na verdade, fruta, eu trouxe poucas. Trouxe mais verduras. Pimentão. Não, não pimenta não, gente. Pepino. Pepino. E eu trouxe só dois, porque aqui em casa só eu que gosto de pepino. Matheus não gosta. Batata. Cebola. O que é isso aqui? Limão. E alho. Como vocês sabem, aqui em casa eu não faço aquelas batidas de alho. Eu gosto de bater o alho na hora pra fazer o almoço. Aqui tem banana. Aqui atrás tem cebolinha. Repolho. Uva. Amendoim torrado em moinho. Comprei essas presilhas aqui pra mim colocar as roupas no varal. Porque como vocês sabem, eu lavava roupa na minha avó. E aí eu mudei aqui pra casa. Os meus prendedores que eu tinha ganhado, ficou tudo lá pra ela. Eu não ia pegar, né? Aí eu fui e comprei esses aqui. Porque eu fiquei lavando roupa um bom tempo lá pra minha avó. Então acabou com os meus prendedores, passou pra ela. E eu não ia pedir de volta. Agora eu vou guardar isso aqui. Vou mostrar as carnes e o valor dessas compras junto com o valor das carnes, tá bom? Eu tirei as carnes que estão aqui nessas sacolas pra mostrar pra vocês. Porque eu estava separando aqui as porçõezinhas que eu gosto de congelar. Como eu mostrei pra vocês, né? Eu comprei esse pacote aqui com o meio da asa. E aí em cada pacotinho desse aqui, ó. Eu coloquei seis tulipas. Seis meio da asa. Aí tem seis. Seis aqui, seis aqui e seis aqui. E eu já coloquei com a quantidade que dá pra mim e pro Matheus. No caso, três carninhas pra mim, né? Três asinhas pra ele. E aí eu vou congelar. Mas aí vocês fazem na quantidade que dá pra você, seu marido ou seu filho, sua família, enfim. A nossa é essa. Então pra gente rende bastante. Porque aqui em casa ainda é só eu e o Matheus. Comprei essa catra suína temperada. Ela eu congelo do jeito que tá, tá vendo? Aqui vem um quilo. É um quilo? Não. Aqui tem 800 gramas. 120. Aí eu congelo ela assim. Porque essa carne, eu gosto de fazer ela na e-frá. Aí eu vou congelar. Aqui tem a 100, meio quilo de aço em moído. Aqui eu tenho meio quilo de maminha. É um bife. Vou separar também as torçõezinhas dele. E essa aqui é uma carne que eu vou fazer hoje à noite. Aí ela eu não vou nem congelar. É um coxão mole, tá vendo? Pra eu fazer uma carne de panela. Aí comprei também nesse supermercado. Molho inglês, molho de alho. E a minha melancia, né? Que não pode faltar. Aí eu vou guardar aqui as coisas. E vou mostrar pra vocês quanto ficou, né? O valor total nesse último supermercado que eu fiz. E aqui está o cupom fiscal do último supermercado. Aqui está os itens, ó. Meio da asa, pão de queijo, coxão mole, maminha, acém, cebola, pimentão. Tudo isso aqui, ó. Banana, prata, alho. Molho de alho, molho inglês. Yorgute, tá vendo? Melancia, morango, amendoim. E o total ficou 145. Por quê? Ficou mais caro que no... Praticamente, né? Porque no atacadão eu comprei muita coisa. E ficou tudo 180 pra casa. Aqui eu comprei pouca. Porém, as coisas que eu comprei aqui é um valor mais alto. Porque foi carne e essas coisas. Então, por isso que o valor aqui ficou, assim, um pouco mais caro, né? O atacadão ficou 180, mais 145. E esse foi, né, os valores das nossas compras pra casa. E pro chá foi só 120, né? Porque foi cento e pouco no atacadão. Mas os 23 do... Marte Minas, que foi a batata. Porém, o quê? Falta comprar carne. É o frango. Eu vou esperar o frango entrar em promoção. Porque o filé de peito de frango tá, tipo, muito caro. Tava 12 reais. Eu vou esperar entrar. Porque sempre entra de 8, 9, até 10 reais. Dá pra me comprar. Enfim, gente. Esse é o vídeo de hoje. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Na geladeira. Como eu organizo. Olha só. Olha só. Aqui tá os morangos. Eu já lavei, tá vendo? Já piquei. Aqui embaixo tá a uva. E aqui, ó. Nessa vasilhinha. A melancia. Eu tiro a semente dela. Essas sementes aqui, não tem como tirar. Mas eu tiro todas aquelas sementes pretinhas. E guardo ela aqui, ó. Em vasilhinha, assim, prontinho pra comer. Igual o morango, ó. Lavadinho já, prontinho pra comer. Tá vendo? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tem acompanhado, né? Esse dia com a gente. Fazendo compra. Literalmente. Foi um dia fazendo compra. Porque nós saímos aqui de casa. Era umas 11h50. Meio dia. E agora são quase 6 horas. Eu tô muito cansada. Tomou um banhozinho agora. Vou preparar as coisas. Porque hoje à noite eu vou fazer uma carninha de panela. Aí eu vou começar outro vlog aqui pra vocês, tá bom? E se você ainda não me segue lá no Instagram. Não se esqueça, tá? De me seguir por lá. Vou deixar passando aqui pra vocês. Mandinha-se oficial. Me sigam por lá também. Porque assim vocês vão ficar por dentro de tudo que eu posso, tá? Um big beijo pra vocês, meus amores. Amo muito vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.